Mãe foi presa por suspeita de ter espancado a própria filha em Palmeiras de Goiás. A criança de 4 anos não resistiu. Quem vai trazer as informações pra gente? Patrícia Piazza agora ao vivo aqui. Pathy, bom dia pra você. Bom dia, né Manu, com essa história terrível aí. Esse caso, como você disse, que aconteceu em Palmeiras de Goiás. Segundo informações da polícia, essa mãe deixou a criança, uma menina de 4 anos de idade, com a babá e foi pra Goiânia. A babá chegou a questionar, antes dela sair, por que a criança tinha ali alguns hematomas, tinha roxos pelo corpo, né? A mãe disse que se tratava apenas de uma alergia e foi então pra Goiânia. Veio então aqui pra Goiânia. A menina começou a passar mal. A babá então levou essa criança até uma unidade de saúde lá de Palmeiras de Goiás e lá a equipe médica constatou que se tratava ali de sinais, se tratava de sinais de agressões, né? De hematomas provenientes de agressões. A polícia militar foi chamada, a babá entrou em contato então com essa mãe que pegou um carro por aplicativo pra voltar até Palmeiras e assim que ela chegou na unidade de saúde foi presa, viu Manu? Agora a polícia quer saber o que aconteceu. Esse caso foi registrado na central de flagrantes de Trindade e vai ser investigado a partir de hoje pela polícia civil lá de Palmeiras de Goiás. A polícia quer saber de fato se essa mãe realmente praticou essas agressões contra essa criança ou se ela tá acobertando alguém. O que que aconteceu? Infelizmente essa menininha de 4 anos de idade perdeu a vida, Manu. E a gente fica se questionando, né? Se ela tivesse sido socorrida antes, se essa babá tivesse sido comunicada de fato que se tratava ali de marcas de agressões, ela poderia ter sobrevivido. Mas infelizmente não, essa mãe negou, disse que se tratava ali de sinais de alergia e a bebezinha de apenas 4 anos perdeu a vida dessa forma triste, Manu. Pathy, é desesperador a gente pensar que uma própria mãe teria coragem de fazer isso contra a própria filha. Agora pensar também que ela poderia estar acobertando alguém, isso provoca repúdio na gente. Porque imagina só, uma criança que deveria ser protegida pela mãe, de repente a mãe protegeu outra pessoa, se foi isso que aconteceu. E outra coisa, pensar o seguinte, que uma babá de 15 anos, uma adolescente, teria mais juízo, teria mais sentimento do que a própria mãe. Imagina só, a menina entrou em contato questionando o que eram aquelas marcas, aquelas agressões, né? Que judiação, será que essa criança já não teria sofrido antes na mão dessa mulher? Será que foi a própria mãe quem fez isso, gente? O coração da gente aperta de olhar a imagem de uma menininha. Olha, tão ingênua, que pureza, tamanzinho, gente, né? Tão indefesa e de repente sendo agredida por quem a gente ainda não sabe. Mas a polícia vai descobrir isso muito em breve. Pathy, obrigada, viu, pelas informações.